Pela Copa do Brasil, enfrentaram pela Copa do Brasil, uma delas inclusive na decisão do título de 97. Mas ontem no Maracanã foi a vez de o rubro negro dar o troco e quebrar a escrita, com a ajuda de um jogador que saiu lá da Espanha na véspera, viajou quase 15 horas e ainda fez gol contra os gaúchos. Adivinha quem é? Eu já sabia! Comemora a feliz torcida do Grêmio em maio de 97 no Maracanã. O time gaúcho empatou com o Flamengo em 2 a 2 e conquistou o título da Copa do Brasil. Dois anos depois, o troco, com as mesmas palavras. Com o mesmo resultado. A despedida do Grêmio começa com o primeiro gol de Fabão pelo Flamengo. Ele queria mostrar uma camisa pedindo o passe, mas como não está acostumado... O Grêmio custa se entregar. Zé Alcino empata, 1 a 1. Mas Romário veste mais de uma camisa e precisa fazer 2 a 1. Para mandar a seguinte mensagem. Seja um vencedor, não use drogas. Botei a camisa na esperança de mostrar e tive sorte e estou mostrando. Se estivesse com alguma camisa por baixo, Scheid não teria tempo para mostrar. Pois 2 a 2 não serve para o Grêmio. 3 a 2 sim. E pela direita, o Grêmio tenta. Uma. Duas. Três vezes. Mais uma tentativa pelo meio. De repente. Pega, pega. Um policial e um cachorro correm atrás de um torcedor que invade o campo. Romário salva a pele do empolgado rubro-negro. Um torcedor foi retirado do campo e os outros logo depois puderam comemorar. O Flamengo agora vai enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil o Palmeiras. Que eliminou o Vasco da Libertadores.